E aí rapaziadinha, beleza? Rapaziada, tô vindo aqui apresentar pra vocês o aplicativo 1.GG Tchan! Aê! Ah, Marquinhos, o que é 1.GG? Então, vou estar apresentando aqui, galera, dá pra ver as partidas ranqueadas, solos que eu tenho jogado ultimamente Mostra até os PDL que ganha e perde, achei interessante Achei legal também de ver o tier list Dá pra ver quais, vamos ver, suportes estão com o melhor winrate Vamos ver na jungle que eu fiquei curioso também pra entender mais do aplicativo Recarim, que eu falo na live, quem acompanha sabe E o Fidoichicos não fica de fora, né? Interessante Builds, né? Você vê qual o mais adequado pra ver as builds, né? Vamos para o Leardboards, que é onde você vê o rank de toda rapaziada do melhor tier do servidor brasileiro E o live game, quem quiser acompanhar, link na descrição, galera Kenzie tá fechadão com o 1.GG Lança a gravinha imediatamente Examinado aí? Bom dia Tudo bom, Kenzie? Qual a dica que você dá para quem está começando a jogar? Ó, o Weasley Cooper Perguntou tudo bom, tô bom, como é que tá por aí Ele quer dicas pra quem tá começando a jogar LOL, galera Dicas pra quem tá jogando LOL Olha lá a dica da galera, ó Não joga, desinstala Corre, deleta o LOL Baixe o UGG Não jogue Joga com um amigo, olha lá Um mandou, ó Muta o chat, true, mano Se o seu chat lá estiver entrando na mente, muta, mano Muta de qualquer jeito, na real, né? Todos são heróis Até atirarem uma perna Ou duas Mano, eu startei Mas nem pensei, galera Que merda, hein? Esse jogo aqui era bom eu fazer clear pro top, mano Mas tá tudo bem E aparentemente o cara startou no red Ó, clear De baixo Pra cima do jungle deles, ó Acho que eu vou fazer uma gameplay diferente, galera Tem um porquê de eu estar fazendo esse sapo, viu? É porque eu pego o nível 3 nele, tá ligado? Será que o cara sabe que eu roubei isso aqui, velho? Se não souber, tá lindo Ai, o cara pegou o nível 3 na hora Não, não, não Espera, bigão Ui Kill por kill, vale? Ai, eu não sei, hein Vou puxar o wave aqui Roubei a jungle da Kiana Aparentemente ele não sabe Então deu bom, hein, mano? Full com medo, tá ligado? E acho que eu vou fazer um esquema aqui, mano Ui Smita com a tapa sim ou não? Ai Meu Deus, tá coçando, mano Eu não vou esmatar, não O cara vai te... Ah, mano, eu acho que ele perdeu pros minions, mano E se eu der a volta aqui, mano? Acho que eu posso dar a volta, hein, mano? Ah, para que não vai dar tempo, mano Essas minutagens do LOL é embaçado, hein, mano? Tô acabado Você foi chegar em casa que hora, Dedek? Nossa, o bichão deve tá só o suquinho aí Acho que eu vou repetir a dose da gameplay aqui em cima, ó, mano Pera aí Rapaz, mano, o negócio tá feio E eu acho que eu morro pra essa Gwen aqui, mano Gwen estacadinha, ó Joguei mal, não joguei, galera? Oh, cuidado 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 Deixa eu meter o look aqui, velho Caralho, traz chão ponta a ponta Caralho, não morreu ninguém, ideia? Vai morrer ninguém deles? Morri, morri Se eu tomar essa bala, eu morro Nossa, quase Tô um trechão me caçando aqui, velho Bora, soraquinha Bora, soraquinha Bora, soraquinha Ok Agora tem um Jim pra eu enfrentar Bate parada igual um tom, mas deu boa Se nós puxar e pegar duas barricadas é melhor, hein, mano Calma, calma, calma Espera o W dele, espera o W dele Vai, mano, aí o Jax usou o bagulho pra pular, mano Só nos quer Se eles matarem, eu tô feliz, velho Boa Ui, tem jogo, hein, família Olha lá, bot matou Top foi o comeback necessário Ô, e vocês viram que eu senti um negócio nessa agonha? Eu senti que a agonha sabia que eu tava ali Só que ele não queria deixar na cara que ele sabia Acho que ele foi querer beitar, sei lá, mano Olha, e o cara quer pegar de debochado no all ali ainda, hein, mano Tá começando errado Já tá errando Caralho, o cara só cagou em nós assim? Só fez cocô, né, gente? Tá achando que tá lindo? Então, o cara já tá começando errado, sabe? Bem quietinho Tá, se pá, nós tenta lutar esse Drake agora, hein, mano Mas deixa eu ver se o time tem moral, né? Bobear, nós lutamos isso aqui, velho Aqui ela tá sem R, velho Mas a meta de elo é pegar um challenge Pegar a challenge e quando eu pegar a challenge ficar jogando duo Lá no Diamond com alguma galera pra criar conteúdo, tá ligado? Que lindo Soraca! Nossa, eu tomei muito dano, velho Ô, eu acho que eles ganham isso, não? Nossa, família O Jax não quis ter pá, mano Imagina o Jax participa desse rolê, mano Imagina ter um Jax aqui, mano Nossa Será que não dava pro Jax vir, não, mano? Mano, imagina ter um Jax aqui Caralho, pegou esse bagulho aí, velho Soraca! Na hora, hein, mano Esse time tem que morrer, mano Pelo amor de Deus Boa Boa Tudo nosso, hein, família Ih, cuidado aí, selas Boa, a música tava como? Ah, não posso perder esse Drake aqui agora Boa Oxi Ih, desesperou, desesperou, desesperou É, acabou, acabou, acabou Não sei se eu gosto da Vex ali, mano Deixa eu ver Ih, vai dar nem tempo de chegar no Battle, mano Ih, nem tempo não vai dar Meu Deus, imagina mais perdinho Ia ficar feião pra mim Caralho Marquinhos, você gostou, Galinho? Vou streamar mais vezes com ela Ai, se eu dasho pro lado Eu matava ele, velho Mano, se eu dasho pra cá, ó Tá ligado? Ah, mano, peguei meu cronômetro E já vou perder ele, mano Eu acho que vale a pena, sei lá Fazer uma semblante Nunca vale a pena, na real, né? Mas se o time dos caras tivesse full AP E eu tivesse Soraca no time Aí eu faria, mano Mas eles não tão full AP, né, mano? Vou tomar do Jim, vou tomar da Kiana Hoje não, Kianinha Hoje não Você vai sentar lá Beleza? Nice Smitezinho Vem comer, mano Calma, Jax Vamos só tirar o Lard Calma, Jax Jax Não Ai, caralho Eu consegui sair Caramba, filho Você tá doido, mano Eu só preciso de visão Que eu roubo, mano Ah, merda Eu ia roubar esse Baron, galera De um jeito aqui, mano Tipo assim, eu tenho quase certeza Que dá pra roubar assim, ó Eu tô com medo de fazer isso agora Morrer e perder o jogo Mas, tipo assim Se eu entrar no portal E atravessar ele Eu acho que eu posso smitar Tá ligado? Alguém confirma isso? Eu tenho quase certeza Que isso rola, mano Uai, Vex Você não consegue dar um fur nele Não, meu docinho Ah, trollei só, né, mano Trollei e matei o cara Nossa senhora Pode ficar comigo aqui, soroquinha Mentira, brincadeira Nossa, matei ela Vamos botar a cara, filho Poucas ideias, velho Poucas ideias, velho Mano, cadê o TP do Jax, mano? Cadê o TP do Jax, mano? Ele precisa ter pá, mano Aí, ó Agora a gente tá protegido, velho Pronto, pronto, pronto Agora fica suave Nossa senhora É muito duro nesses caras, velho Nossa, soraca Nossa senhora Não O Jax mata Boa Ah, mas aí ele vai imputar, hein Nossa, velho Caralho Essa luta foi foda Mano, que que é isso aí A Gway me deu 600 de vida, galera Ele tirou, né 3.600 Eu tenho um 2.100, mano Caralho, bugou? Boa, Vex Boa É isso, galera É sobre isso O baralho é deles Não tem problema, mano Eu tenho um GA Eu tenho um GA Eu tenho um GA Eu tenho um GA Ah, que porra é essa Caralho, o cara é uma Lamborghini, mano Cadê nós? Tinha que pegar a NB mid, mano Pra valer a pena Pode ser que eu tô sem GA, hein, mano Tá com uma cara de que vai dar bad isso aqui, velho Não sei porquê, mano Tô sentindo uma carinha ruim, velho Olha lá Marquinha manda o salve do executivo Arrumando a gravata Pera aí, meu príncipe Pera aí, mano Tirar a mão do mouse aqui É pedir pra perder, velho Ih, bora, bora, bora Pelo amor de Deus Eu estou aqui Nice, família Ganhamos essa porra, velho Caralho, esse jogo foi difícil Eu tô suave ainda, mano Tô uma soraca do meu lado Eu tô tranquilo Jogão, família Easy Vou ter que mandar o easy no all ali Que isso, mano Jogão, jogão, jogão Caralho, eu dei 62 mil de dano, hein, mano Caralho, mas deu dano, hein, mano Jogão, 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 jogão Jogão, 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 jogão Jogão, 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 jogão